Às vezes na ótica do homem a gente dá valor a coisas que são importantes, mas Deus quer dar valor àquilo que é essencial. Chegar em tempo é importante, mas chegar com vida é essencial. O sentido da vida é o logos, que na verdade é o próprio Deus. E ele começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e a vida, continua o apóstolo João, era a luz dos homens. A primeira coisa que eu aprendo na versão bíblica do significado da vida é que a vida é a luz dos homens. Ou seja, o que mantém você realmente é a vida. Então você tem que valorizar a vida. Primeiro princípio bíblico do significado da vida. A vida é a luz, é aquilo que me ilumina, que me dá sentido. Segunda questão, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O próprio Evangelho de João, vá agora para o capítulo 10, procure o verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Agora é uma frase do próprio Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Segundo o princípio bíblico do sentido da vida, a vida pode ser quantificada. Interessante que eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente quantifica inteligência. Há graus de inteligência, pessoas que são mais inteligentes do que as outras. Nós quantificamos dinheiro, alguns são mais ricos do que os outros. Nós quantificamos treinamento, alguns são mais treinados do que o outro. Quantificamos competência. Mas nunca vi a psicologia quantificar vida. Porém, do ponto de vista bíblico, alguns podem viver mais do que os outros. Não em termos de expectativa de vida, mas em termos de intensidade. Em outras palavras, olha para mim agora e não esquece o que eu vou dizer. Principalmente você que está em casa. Há pessoas que vivem. Há pessoas que existem. Você vive ou você existe? Existir é mais do que viver. Perdão, existir é menos do que viver. A pedra existe. Mas a pedra não vive. Você vive ou você existe? Para isso que, como dizia Schopenhauer, para muitas pessoas a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que ele passa a vida toda querendo, querendo, e quando tem não sabe o que fazer com aquilo. Terceiro princípio. Então, lembrando, a vida é a luz dos homens. Segundo, a vida pode ser quantificada. Há pessoas que têm mais vida do que outros. Interessante isso. Terceiro princípio bíblico. Isaías 45, verso 18. Abra a Bíblia e procure lá. Isaías 45, verso 18. A Bíblia diz sobre a criação da terra e o comentário do profeta assim anuncia. Eu, Senhor, não criei a terra para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Essa palavra caos, no hebraico, é a palavra terrom, significa o vazio, a nulidade, o nada. Deus não criou a terra para ser um nada, mas para que ela seja habitada. Em outras palavras, para que ela tenha sentido. Para que a vida não seja apenas um amontoado de dias que vão passando, passando, até você morrer. O quarto ponto. Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Agora, curioso que bem-aventurados, em grego makairoi, significa felizes. Mas olha que ótica estranha. Felizes ou bem-aventurados, os que choram, os que têm fome, os que são perseguidos. Parece que Jesus está falando assim, felizes os infelizes. O outro princípio que eu aprendo é que a ótica de Deus não é a ótica do homem. Às vezes, na ótica do homem, a gente dá valor a coisas que são importantes, mas Deus quer dar valor àquilo que é essencial. Chegar em tempo é importante, mas chegar com vida é essencial. E aprenda uma coisa, meu amigo e meu irmão, você que está aqui, nunca mais esqueça o que eu falar. Há advogados aqui em nosso meio? Eu sei que há. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Com todo o respeito a você do direito, eu descobri, não é questão de covardia jurídica, mas às vezes na vida eu tenho que escolher entre ter razão e ser feliz. Não compensa brigar por qualquer processo até o final. No trânsito, o camarada me dá uma fechada, eu tenho razão, ele tem uma arma. O que você quer, ter razão ou ser feliz? Mais um detalhe. Eclesiastes capítulo 12. Eu não vou ler esse texto aqui, mas só vou mencionar para vocês. Em Eclesiastes, várias vezes o autor, o sábio Salomão, dizia, porque muitas vezes tudo é vaidade e vaidade, correr atrás do vento. Então, qual é o sentido da vida? Eu quero dizer para vocês, já que a arqueologia é uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu quero perguntar se alguém aqui já ouviu falar de um rei chamado Shukrut Nahunt. Já ouviram falar? Shukrut Nahunt? Uma lá já ouviu, uma só. Aqui nós temos o quê? Temos umas mil pessoas aqui, essa manhã, será? Talvez umas mil pessoas, alguns estão falando mais. Só encontrei uma pessoa aqui que balançou a cabeça e eu falo de Shukrut Nahunt. Shukrut Nahunt foi um grande rei de Elã e ele foi tão famoso no sétimo século antes de Cristo, no século XII a.C., tão famoso, tão famoso, que vocês não conhecerem ele hoje parece ser um absurdo tão grande como se daqui a dois mil anos ninguém conhecesse mais Bill Gates. Entende a questão? Mas a única coisa que a história tem dele é uma pedra que está no Museu do Louvre, onde tem a fotografia dele e a expressão Eu sou Shukrut Nahunt, rei de Anshad e Susa, soberano da terra de Elã. Sob o comando de Inshushnak, que era o deus dele, eu destruí Sipar, capturei a estela de Niramsim e a levei de volta para Elã, onde eu a plantei como uma oferenda ao meu deus Inshushnak. E Shukrut Nahunt fez um museu com tudo o que ele conquistou. E aqui está o território que ele conquistou e a estela de Niramsim que ele teve para sua glória. Mas interessante, porque ele realmente foi um poderoso rei que só queria sua glória e queria ser perpetuado na história. Mas anos e anos depois, eu menciono só uma pessoa da igreja que ouviu falar dele. E não pense que, ah, mesmo na Universidade de Chicago, eu fiz menção dele para alguns alunos de assireologia e nem eles sabiam quem era Shukrut Nahunt. Nem eles. O que eu aprendo com isso? Não adianta viver para sua própria glória e ambição, porque ambição e conquista sem contribuição não tem significado nenhum. e um dia tudo passa. Quer uma prova que tudo passa? Ninguém ouviu falar dele mais hoje. O que você está fazendo, está plantando? Para quem é? Quem vai lembrar de você depois que você passou? E quer ver um exemplo? Eu sei que aqui há pessoas cultas. Professores, empresários, médicos, advogados, gente com faculdade. Mas, mesmo por mais culto que você seja, você saberia dizer para mim, de cor, os últimos cinco prêmios nobéis de literatura, medicina, química ou física? Alguém aqui saberia me dizer de cor o nome dos cinco últimos prêmios nobéis? Ninguém? Então, deixa eu mudar de área, talvez facilita. Alguém aqui saberia me dizer de cor os cinco últimos prêmios, os cinco últimos ganhadores do Oscar de melhor atuação, direção e roteiro? Ninguém também lembra o nome deles? Foi agora, gente. Há poucos anos. Ninguém se lembra? E os cinco últimos ganhadores do prêmio Putzler de jornalismo? Alguém saberia me dizer o nome deles? Não? Mas foi agora. Então, vou facilitar. Você saberia me dizer o nome de cinco pessoas que marcaram positivamente a sua infância quando você era uma criança? Você lembra até hoje? Quantos sabiam me dizer o nome de cinco pessoas que marcaram positivamente a sua vida? Praticamente todos. Por quê? Eu vou dizer a você por quê. Os prêmios passam, os troféus enferrujam e as medalhas, todo mundo esquece quem ganhou. Mas as pessoas que ficam na nossa memória são aqueles que realmente se importaram conosco. Você quer ser lembrado? Não procure o troféu nem a medalha. Procure influenciar vidas. Ninguém mais vai esquecer de você. O troféu que você ganha pode ser até o prêmio Nobel, eles vão esquecer. Mas a pessoa que você influenciou, você vai ficar na vida dela para sempre. E já que vaidade, vaidade, tudo passa, o que vocês estão vendo ali? Você que está em casa, o que você está vendo aí? Uma caveira? Duas mulheres sentadas? Quantos estão vendo mulheres aqui? Deixa eu ver. Quantos estão vendo caveira? Não existe caveira nenhuma ali. Eu vi que até médico levantou a mão aqui, viu? Não existe caveira nenhuma ali. É uma ilusão de ótica. O que é ali apenas é uma linda moça penteando seus cabelos diante de um espelho. Mas o autor que fez esse quadro, de propósito, o chamou de vanity, vaidade. Por que que ele faz uma mistura entre uma moça jovem e bonita diante do espelho com o que parece ser uma caveira? Para mostrar duas coisas. Primeiro, que no fundo, no fundo, todo mundo é igual. Todo mundo é uma caveira. E segundo, tudo passa. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. É o que vai. Irmãos, tudo na vida é passageiro, com exceção do cobrador e do motorista. O resto é passageiro. Isso vale para todas as áreas da vida. Tudo passa. Então, eu volto à pergunta. Qual é o sentido da vida? Um jornal de psicologia lá dos Estados Unidos, da Universidade do Arizona, fez uma pergunta para várias pessoas sobre o que é a vida. Pessoas que não têm religião. E achei curioso que a maior parte das pessoas diziam o seguinte, a vida é apenas algo para ser desfrutado porque ela acaba. E houve uma outra pesquisa que foi feita também com vários nomes da história, como o ex-presidente Thomas Jefferson pegaram nos escritos dele, lógico que já morreu há muitos anos, e cantores atuais como, por exemplo, Joplin, pegaram filósofos como Jean-Jacques Rousseau e vários outros, Oscar Wilde, Bob Dylan, e perguntaram e tentaram nos escritos daqueles que já tinham morrido e dos que estão novos qual é o sentido da vida. E a maior parte deles diziam que a vida é apenas uma piada, algo que você tem que aproveitar porque vai passar. Interessante é que olhando as pessoas que não têm Deus, eu até admiro a sinceridade delas. Aliás, a própria Mary Roberts Reinhardt traduziu isso numa poesia onde ela falou que a vida, um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e acabou. Eu não quero ser pessimista, mas olha para mim aqui agora e reflita um pouco. Vamos considerar por alguns segundos que não há Deus, não há vida eterna, apenas isso aqui que você está vivendo. Você já notou? Esqueça Deus, esqueça a vida eterna, pense apenas com a cabeça de alguém secularizado que não tem religião. Você já notou que você nasce condenado? Você vai morrer mais cedo ou mais tarde? Ou vai sepultar alguém que você ama? Ai, Rodrigo, desculpa, eu trouxe uma visita à igreja, você está falando uma coisa tão pesada? Não, mas é verdade, não é? Você veio aqui para ouvir Conto da Carochinha ou você veio para ouvir Realidade? Eu acho que para ouvir coisas absurdas você assistiria Velozes e Furiosos, porque lá realmente tem coisa que ultrapassa qualquer lei da sanidade, porque o que eles fazem com o carro, qualquer física vira nada. Velozes e Furiosos é a fantasia. Na igreja eu quero dar a realidade. Por mais que você esteja feliz aí do lado da sua mãe e do seu pai, um dia você vai enterrar um deles ou vai ser enterrado por eles. Vai passar. Essas pessoas de mais idade que você está vendo do seu lado aí um dia foram jovens como você. Até um dia que o corpo começa a não responder mais, aparecem dores que você não queria e você nota que você não é eterno. E você vai morrer. E acabou tudo. A moda do seu tempo vai passar. Você pronto para pensar nisso? E passa rápido. Muito rápido. Quando você é criança, o Natal custa tanto a vir. Demora a vir seu aniversário depois que você faz 40 anos. Você lembra que a gente se encontrou? Nós já tem 3 anos. o tempo parece que acelera. E a vida é só isso? Viver e morrer? Por isso que as pessoas hoje, por estarem tão angustiadas em não conseguirem encontrar o sentido da vida, estão agora procurando uma vida alternativa. Por isso que hoje, viver virou sinônimo de possuir. As pessoas compram, compram, querem, 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 consomem, consomem, consomem. E a mídia faz isso. Não precisa ir longe. a propaganda muitas vezes quer convencer você a nunca estar satisfeito com o que você tem. Você tem o iPhone 5, eles lançam o 5S. Você compra o 5S, eles lançam o 6. Você tem o 6, eles lançam o 6S. Para você estar sempre mudando porque você nunca pode estar satisfeito com o que você tem. Você tem sempre que cobiçar o que está na Apple. O bom é o que você ainda não tem.